Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Você me faz tão feliz Vamos lá, vamos assistir nisso Você me faz tão feliz Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença E Tu és mais real que O chão que eu piso E Tu és mais real que O ar em meus pulmões Tu és mais real E Tu és mais real que O chão que eu piso E Tu és mais real que O ar em meus pulmões E Teus pensamentos Me indefinem E és tudo para mim E és a minha realidade E és a minha realidade E a paz E eu pertenço a Ti E a paz E eu pertenço a Ti Tu és mais perto E que a canção Em meus lábios E Tu estás mais perto Do que a pele em meus ósseos E Teus pensamentos E Teus pensamentos Me indefinem E és tudo para mim E és a minha realidade E és a minha realidade E a paz E a paz E eu pertenço a Ti E a paz E a paz E eu pertenço a Ti E a paz E eu pertenço a Ti E a paz E eu pertenço a Ti E és a minha realidade Tu és aquele em que meu coração reconhece Aquele em que meu coração reconhece Eu estou tão seguro em Ti, Jesus E és meu Filho amado Em que acho meu prazer E és meu Filho amado E és meu Filho amado E em que acho meu prazer E eu irei por aí levando essa identidade E eu irei por aí sabendo ser E eu irei por aí sabendo que se eu ver me vou Guardado em Teu amor E eu irei por aí E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí sabendo que se eu ver me vou No só lugar estou Guardado em Teu amor E eu irei por aí levando essa identidade E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí E eu irei por aí sabendo que se eu ver me vou E o só lugar estou Guardado em Teu amor E eu irei por aí E eu irei por aí sabendo que se eu ver me vou No só lugar estou Guardado em Teu amor Eu sou o Teu Filho amado E em Te achas Teu prazer Eu sou o Teu Filho amado E em Te achas Teu prazer E eu sou o Teu Filho amado E em Te achas Teu prazer Eu sou o Teu Eu sou o Teu Filho amado Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você em mim E coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você em mim E amar como você me ama É o mínimo E amar como você me ama Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim E amar como você me ama E é o mínimo Que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim E amar como você me ama E é o mínimo Que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim Senta as mãos aqui na terra Senta as mãos aqui na terra E ceder os pés aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E ceder os pés aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor E ceder os pés aqui na terra E ceder os pés aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E ceder os pés aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E ser Suas mãos aqui na terra E ser Seus pés E esse era o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Vamos lá, e esse é E esse era o meu desejo E que aqui dentro do meu peito E esse era o meu desejo Eu só quero queimar Por Ti E o meu coração anseia Por Ti Vou E eu Te amo E vou brotar pro mundo inteiro E eu Te amo E vou gritar E eu Te amo E eu Te amo E vou gritar E eu Te amo E vou gritar pro mundo inteiro Vamos lá Vamos lá com toda a nossa força Com toda a nossa devoção E eu Te amo E eu Te amo E vou gritar E eu Te amo E vou gritar pro mundo inteiro E eu Te amo E eu Te amo E a morte vencente E o véu Te rompeço E a tumba vazia agora Vamos lá Pois eu Te amo Pois eu Jesus e tak averes E eu te amo E eu te amo E eu te amo O teu é, o teu era o rei E acima de todo o mundo E a morte, e a morte venceu E os céus, os céus te adoram Procão na tua glória Pois ressuscita, te vim te festar E és invencível Eu era, o teu era o rei E tu é a glória E acima de todo o mundo O meu poderoso é o seu nome Poderoso é o seu nome O meu poderoso é o nome de Jesus Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória E tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória E nada vai roubar tua glória E tudo veio de ti E nada vai roubar tua glória E tudo veio de ti E tudo volta pra ti E nada, e nada vai roubar tua glória E nada, 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 e nada E tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória E tudo veio de ti Vamos lá com toda a nossa força E nada vai roubar E nada vai roubar tua glória Você está em um lugar seguro E nada E nada vai roubar tua glória E nada vai roubar tua glória E a partir do pão E os nossos olhos se abrem E reconhecemos E ao som da sua voz Queimam de amor Queimam de amor E a partir do pão E a partir do pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos E reconhecemos Nos arrumamos a casa Nos preparamos a mesa Tome o lugar de honra 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 Todo o lugar de honra Todo o valor estava nele E o meu amado desceu a mim E o perfume estava nele Todo o valor estava nele E Jesus E não há nome mais doce E não há nome mais santo Jesus E Jesus E toda a terra estremece E os joelhos se dobram Jesus E Jesus E Jesus E toda a terra estremece E os joelhos se dobram E os joelhos se dobram E os sangres se curam E Jesus E Jesus E não há nome mais doce E não há nome mais santo E Jesus E Jesus E toda a terra estremece E a terra estremece E os joelhos se dobram 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 E os anjos se curvam E os anjos se curvam Vamos lá, vamos fluir Você está em um lugar seguro E os anjos se curvam Tu és aquele em que os céus se prostram Tu és aquele em que milhares e milhões de anjos se prostram Cantando em uma só voz Santo é o Senhor E 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 santo é o Senhor Só tu és santo Só tu és santo E santo é o Senhor 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 E só Tu és sempre E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Jesus Queremos um nome em grandes E agradecer Pois só Tu és o Deus eterno Sobredor da terra e céu E queremos o Teu nome em grandes Pois só Tu és o Deus eterno E sobre toda terra e céu E a honra E a glória E a força E a glória E a glória E a glória E a glória E o louvor E a rei Jesus E a honra E a força E a honra E a honra E a glória E a força Salmos 29 diz Anjos, louvem a Deus O Senhor, louvem a Sua glória e o Seu poder Deem ao Senhor honra, porque Ele merece Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer A voz do Senhor é ouvida sobre as águas O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a Sua voz A voz do Senhor é cheia de poder e majestade A Sua voz quebra as árvores de cedro Quebra até os cedros dos montes dos Líbanos E os montes do Líbano Ele faz saltar como bezerros O monte de irmão Ele faz pular como um boi novo A voz de Deus faz brilhar o relâmpago A Sua voz faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor sacode os carvalos Arranca as folhas das árvores Enquanto isso no Seu templo Todos gritam, glória seja dada a Deus O Senhor, Deus reina sobre as águas profundas Como um rei Ele governa pra sempre O Senhor dá força ao Seu povo E o abençoa, danitando-lhe tudo o que é bom Seja dada a honra e a glória ao Seu nome, Jesus A honra e a glória A força, o poder, a majestade seja dada a Ti Só Tu és digno, Jesus Só Tu és digno, Jesus Não há nada além de Ti Não há nada que supere quem o Senhor é É tudo sobre você É tudo pra você Começa em você, Jesus Termina em você, Jesus E sempre vai ser sobre você Receba a honra, receba a glória Receba a nossa adoração Só Tu és Santo Soltem, 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 s E a honra, e a glória, e a força E o poder ao rei Jesus